Fala comigo seus caras de nada, tranquilidade rapaziadinha, tamo de volta a mais um videozão Antes de começar esse videozão de 2K pra vocês, dois recadinhos, tá ligado? Um provavelmente vocês já sabem mano, que não pode faltar em vídeo nenhum Eu vou tomar meu brinquizinho né tropa, daquele jeito, saborzinho de rainbow unicorn, o clássico Meu favorito mano, não tem jeito, cê é louco, o bagulho tá saindo até fumaça moleque, geladinho rapaziada Bom demais família, bem que é patrocinador oficial desse canal, cê já tão ligados Os caras dão sempre a maior moral cara, são parte aqui do canal, parte da nossa trajetória mano Além do bagulho realmente me acompanhar no meu dia a dia mano, pra treino, pra estudo, o bagulho dá um gás maneiro Além de ser bom demais rapaziada Vamos jogar o My Career daquele jeito, e é óbvio que não podia faltar o brinquizinho pra esse vídeo né rapaziada Patrocinador oficial desse canal, vou até chamar mais um golezinho Diferenciado rapaziadinha E o outro recado rapaziada, é das feitas né ó, já lançamos o segundo drop Esse modelo aqui é do Shoot Hoops na People mano, olha só que foda Como é que eu vou deixar meu benguzinho aqui ó, vou mostrar outra pra vocês também Essa aqui é do Icing My Vans mano, também é muito braba, tá ligado? Tem muita novidade na loja ainda rapaziada, logo logo a gente vai lançar também short, moletom Pumpzinho já tá batendo, vamos que vamos, deixa eu rolar essa vinheta É o bicho, e vamos que vamos pra mais um vídeo rapaziada, yes sir, let's go Então é isso família, já tamo aí pra nossa buildzinha principal, e como vocês já devem estar percebendo Já somos Sup1 rapaziada, já tamo sem peita, sem camisa, boladão no bagulho Olha lá, peito rabiscado já Então rapaziada, se vocês quiserem que eu traga um vídeozinho aqui no parque Primeiro vídeo de parque com o Sup1 Deixa nos comentários, tá ligado? Também deixa o seu likezinho nesse vídeo pra apoiar Deixa eu ver que vocês tão gostando dos vídeos de 2K, começa a trazer mais Lembrando que logo logo, quando eu entrar no meu apartamento Montar o meu estúdio, eu vou voltar a fazer live Vou voltar a trazer mais conteúdo de 2K, vou voltar a trazer mais diete Vou voltar a trazer mais tudo rapaziada, vocês me segurem Então logo logo a gente tá pegando nosso apartamentozinho, meu cantinho Não vejo a hora Mas é isso, hoje o vídeo não é de parque Hoje eu vim pra matar, sabe quem? Logo erro, logo erro Como vocês podem perceber, nosso próximo jogo é contra o Los Angeles Lakers Rapaziada, de Lebron, King James, de Anthony Davis E a gente vai com o nosso Slash Playmaker pra cima rapaziada Vocês sabem que o nosso Slash Playmaker não brinca em serviço Ele vem pra aposentar, cês tão ligados Então mano, não vou nem enrolar muito A gente já tá praticamente com tudo upado Progressão já tá tudo upado Olha só, e pra vocês que me pedem pra atacar a bola Não tem como Foi por isso que eu criei aquela última bugzinha Que é o Play Shot Creator Se você não viu esse vídeo, tamo jogando bem já Com o nosso chutadorzinho Mas aqui não tem como rapaziada Olha só, mid range 7.4 Porra, 3.67 Não tem como Mas em compensação, olha só 9.5 de dunk, mano Close Shot 9.1 8.8 de Driving Dunk Olha só, Ball Hand 8.8 mano Tá ligado? É uma máquina, mas não é pra chute Tamo 9.7 As badges também já tão todas upadas Menos de chute Já temos duas de chute Catch and Chute e Range Extender Eu deveria ter botado as duas Range Extender Mas vamos lá, mano Não tem como chutar Não tem como par chute nessa build É muito difícil E lembrando também, rapaziada Que estamos jogando No Hall of Fame Cadê? Tá no Hall of Fame A dificuldade Então não é brincadeira de criança Filho, tirem as crianças da sala Bagulho hoje vai ser complicado Provavelmente vai rolar uma rage aqui Porque eu fico bolado com o 2K Ainda mais no Hall of Fame, mano Cês tão ligados Quem joga 2K sabe Mas vamos que vamos, rapaziada Não vou nem rolar muito Já vamos direto pra esse jogo Playing next game Contra o Lakers, mano A gente tá em primeiro Continuamos em Victus Com 8 vitórias e 0 derrotas Lakers tá ali do outro lado Na Western Conference Com 5 vitórias e 2 derrotas Vamos que vamos Are you sure you wanna play next game? Hell yes Let's go Hoje não é pra brincadeira Hoje é contra o Lakers E qual é esses papos aí Jimmy Butler e LeBron já? Conversando? Ih, não gosto desses papos não Lembrando que isso aqui era Teoricamente a temporada passada ainda, né rapaziada? Então o Danny Green já tá no Lakers Porém logo logo Tamo é next gen, hein? Vamos pegar a nova geração É, o Lakers tem de palhaçadinha No vestiário Tão achando que é bagunça Mas lá sim a gente vai começar Uma série nova Uma My Career nova É outra história Vai ser muito maneiro, mano Começar do zero Com uma storyline diferente, tá ligado? Vocês vão curtir demais Logo logo, rapaziada Só fiquem no aguardo Mas vamos que vamos Por enquanto eu quero Eu quero matar o LeBron Aqui nessa geração mesmo Vai ser minha primeira vez Jogando contra o LeBron Com o meu jogador, tá ligado? Será que eu já sou titular, Sposter? O que que o Sposter tá esperando Pra eu ser titular? Eu sou banco ainda, mano É impressionante, rapaziada É impressionante Vamos que vamos Vai começar Já vou logo simular Pra eu entrar logo, rapaziada Eu tô afim de enrolação hoje, não Cara, essa tatuzinha aqui Ficou chave, hein? Tatuzinha na nuca Daquele jeito Vamos, não quero nem assistir, não Não quero perder tempo, não Vamos ver quanto é que vai estar Essa brincadeira Entramos, hein? 15x7, rapaziada LeBron enquadra Tão marcando o Calderon Pope, mano Tá o Draggett marcando o LeBron Não pode Ó o Kuzma Ó o Kuzma Ó o Jimmy Butler É, rapaziada Esse pá vai ser hoje Nossa primeira derrota na carreira, hein, mano Draggett Já dá pro pai Pode abrir, pode abrir, pode abrir Que aqui ele não marca, não, rapaziada Cross, já foi Pum Falei, mano Vim pra brincadeira Essa minha build aqui é assassina Ai, ela Brunquice Uts, mano Vamos lá, vamos lá Vamos recuperar, rapaziada Vamos recuperar Vamos recuperar Aí eu não tenho medo Aí eu não tenho medo Pode jogar Aí é foda, ó LeBronzinho dali Opa, let's go Marquei o LeBron Side-raggett 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 Porra, mano Aí me deixa o Kuzma livre, mano Nossa, errou Vamos, 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 vamos Já deu Ih, Anthony Davis Sai de baixo Sai, sai Sai Anthony Davis Pregou nós, rapaziada Vacilão, mano Nossa, subimos com uma, mano Como é que ele pregou nós, mano Tá suave A gente vai deixar uma no coco dele ainda Pode abrir, família Hoje eu não tô nem pra assistir Ih, LeBron Vamos ver se o LeBron marca nós Vem O LeBron tá pagando o chute O LeBron tá pagando o chute Krois Vai, vamos, LeBron É o One Laney Catenha Sabe a bandeja pra cima do LeBron, moleque Eu e tu, moleque Caralho, LeBron já me deixou muito pra trás Caralho Speedbush Oh, Dwight Ele vai marcar em cima do Lakers, não, mano Em cima do Lakers no ano passado Tava impossível Vai, vamos, LeBron Vamos abrir, vamos abrir Vamos abrir Krois, já foi Caralho, LeBron me marcando, mano No coco, moleque Não entra em baixo não, Dwight Olha isso, moleque Vamos que vamos, rapaziada Tamo deixando nossas cravadinhas No coco do LeBron, mano Já foi uma na cabeça do Dwight E uma na cabeça do Davis também Aí é foda O Tyler Hill marcando o Dwight Rapaziada Não, mano Eu queria ter valor nesse time do Hit já Pra mandar várias trocas aí, mano Várias trocas Ó Tá perdidinho, esse time é back Tá genial, tudo Tá genial, tudo Acabou Fizemos uma build de assassina, mano No Hall of Fame, nós estamos puxando assim Mano, olha esses feeds que me deixe Good defense Você bote é meu Fica aberto Abre Eu vou pra cima do LeBron, mano Pode abrir Eu não quero mais passar pra ninguém não, LeBron LeBron LeBron, LeBron Shani Step back Ai, é arrombado Devolve, devolve Spin move Assim Devolve, Crowder Só o LeBron Arrombado, mano Nossa, nossa LeBron Vai, LeBron Pera, pera, pera Não, Crowder Pode fazer falta Aí o Dwight mete bola também Pelo amor de Deus, mano Não vale a panela esse time do LeBron Opa, vamos Jimmy, Jimmy, Jimmy Aqui já era Sai Crossover Fica na frente não, moleque Não fica na frente não, moleque Só sai que é melhor pra você Entrou o Hendrix Cobb Nosso grande rival do college Jogando no mesmo time que eu Não se escuta nem o nome dele Olha lá, já deixou o LeBron sozinho Mas eu marquei o LeBron Jimmy Ah, pode Não, eles estão de marola, mano Não dá pra ganhar esse inglês, mano Dá, 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 dá Hendrix Dá bola, rapaziada Ua, vem Kuzma Eu quero me ter de três, mano Mas não dá Eles ficam grudados Ah, achei que ele ia vir pra Não me marca, mano Olha esse escado Marcando, mano É um lance Ah, tem É, vamos upar o chutinho no lance livre No lance livre ela cai No lance livre ela cai Cai bola, let's go Mano, o pior é que a gente tem 12 badges de shooting, mano Essa badge teoricamente pode meter umas boas ninhas, tá ligado? Mas não tem como par ela, mano É muito difícil Ó, o Kuzma Marca ele, Mitchell Let's go Chica, chica, chica Vai tomar outro coco, moleque Fica embaixo não Vai tomar outro coco Get out of the way Bota o capacete, paizão Injeta ele cover, hein, família Tamo reagindo, tamo reagindo Eu vou ativar, mano Eu vou ativar Eu vou ativar, eu vou ativar Eu vou ativar Não, não Sumiu, mano Só porque eu ia ativar Pronto, vamos, vamos, vamos Agora sai da frente In and out Voltei, cross Dr. She Hey Tem como parar não, viado Tem como parar não Um, dois Bora, bora, bora O dobrava, o dobrava, o dobrava, o dobrava Ai, ai, ai Nada, 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 nada Nada Tão perdidinho na defesa Perdidinho na defesa Três segundos Tomando Pronto Aí também não, pai Vou vir matando Tá bom, é gostado, rapaziada Cê é louco, é muito poster Por um quarto só, moleque Fazer o que, né Tá maluco Vamos lá, encostamos, mano Cinco pontinhos Será que vai ter um takeover pra gente usar ainda, mano Próximo ataque eu vou tacar a bola de três pra vocês E vão deixando aí a opinião de vocês nos comentários Qual a build que vocês querem que seja principal Na próxima geração, tá ligado Vamos lá Remessa logo, mano Eu quero a bola Esse maluco já tomou duas cravadas no pouco É, vai sim, vai Vamos, 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 vamos Eu vou tacar a gente Olha o Leo, velho, correndo, mano Jamanta, Lec Me dá a bola, mano Vem Vou tacar Vem, brother Vem, brother Faz um screen, mano Let's catch Faz um screen, mano Marquei também Sai, sai Cross, voltei Me marca não, mano Você não me marca não Vai tomar outra no corpo, mano Aí, vai tá boladão Tá boladão, filhote Esse jogo aqui eu não vim nem pra dar passe Não quero nem assistência Rebote um ponto Quatro pontos Vamos lá Zé, vou roubar essa bola de você, hein, molecote Você é fraco, velho Aí ele vai me tirar Spongebob Meu Deus, professor O que é que passa na sua cabeça? Olha o placar Onze pontos, mano Vai ser burro assim lá na China, moleque Dá no Lebron, porra Dá Aqui, ó, sozinho Ah, ele vai dar uma tonidez Vamos, bota Eu sou mais você, moleque Eu quero bola de três Ele já me devolve, não Vamos abrir, então Vem, Lebron Eu e tu, moleque Eita, tá perdido Tá perdido, Lebron Na cabeça Reclama, rapaz Perneia Toma no corpo, pai Volta o capacete, rapaz Abriu o espaço Ele estanca Pum O Anthony Davis ainda veio se juntar Olha o Derrick Jones É, rapaz Tem que me respeitar, porra Lance livrezinho agora Completar a triple one play Encostar 10 pontos Green light Fazia tempo que eu não meti no green Com essa build É só dunk, rapaz Fazer o que? Vocês tão vendo, mano? Chute não dá E meu time não tá ajudando Então, Lebron, mano Tô com... Eu e tu, Lebron Eu e tu, moleque Give me that shit De quem a falta? Butler Olha onde faz a falta, mano Tá me arrastando lá pra baixo, Lebron Mano, entendeu o que fazer? Eu quero armar essa bola, mas, mano Vamos lá, Lebron Eu e tu, moleque Butler Olha essa assistência Give me that shit Não segura a bola John Cena Isso é pouco, mano Ah, 15 pontos, mano Já era Não posso ficar inventando jogar com esse time, mano Tem que ser eu e eu Vem, vem, Lebron Não me marca, mano Ó, cross Já era É, mano Pode vaiar, filho Não consegue me marcar Só me para com a falta, esse time Só me para com a falta Cash Só me para com falta Quero roubar essa balinha do Lebron Meu Deus O Lebron tá muito hackeado, moleque Aí já era, mano Ninguém consegue marcar o Dwight Pode chutar, Lebron Sai, abre, abre Tomou o Adão, mano Lebron Meu Deus, Lebron Que que velho, Lebron Ó, dobra, ó Speed move Entra alguém Alguém entra, Tyler Hero Obrigado, Hero Meu Deus Tem que apertar o botão Para os caras entrar Não, se ele meteu Tá de três É, família Vamos ter que deixar Para a próxima geração Para nós bater no Lebron Já temos 24 pontos Já temos uns aposentos Aí para a ponta Acho que já estão vindo na dobra Mitchell Robinson For three Green Nice Cara começaram a dobrar em mim Vou fazer um time jogar, filho Avery Bradley Que hoje tá no Miami Tava no Lakers ainda Vem, Lebron Pode vir pra cima, moleque Nada Bela defesa Não tem rebote A gente não tem rebote Não tem rebote Lebron, eu e tu? Não Fica no cara, mano Boa, boa, boa Boa, boa Nossa, moleque Ia botar na cabeça do moleque Na tabela Pau, marreta Treze segundos, mano Treze segundos Tanque Too easy Too easy Abriu um espacinho, mano Sobe com as duas Arrasta geral Tá fácil demais o ataque O bagulho tá cima da defesa, rapaziada Treze pontos Vamos Lógico Agora não adianta nada Que já vão abrir de novo Vamos blocar Aí eu paro, mano Aí eu paro Vinte e cinco pontos de diferença Dá, não dá, mano Não dá Cookies Não dá pra roubar a bola Boa Vem, 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 vem Dá, porra Spin move Lane Ah, eu errei o release, mano Eu errei o release Rapaziada Porra, dei mole, mano Olha a ponte aérea dos caras, mano Ah, mano Só a defesa do James Mano, olha a defesa do Lebron, mano A Laria some, rapaziada Acabou, mano Olha, olha, olha Olha isso, mano Vai se ferrar Toma mais um no corpo Não me marca, mano Não me marca Aí já era Cris Silva marcando o meu doidente Quem tá marcando? Ah, não, mano Não, mano Trinta pontos, mano É palhaçada, mano O time do Miami, mano Aí, cross Não me marca, Lebron Olha isso, mano Larga de meu pé, mano Fal, vai, seu bosta Vai fazer falta até acabar o jogo Eu vou ficar forçando pra cima de tu No garrafão ninguém me marca, mano Ninguém me marca Só no fal Ridículo esse jogo, mano Eu fiz trinta pontos O meu time faz quarenta, mano É ridículo isso, mano Pode abrir, mano Só que o moleque não me marca, não Vai aonde, garotão? Vai aonde, garotão? Vai aonde, garotão? Parar e chutar Não cai nada, Tio Kane Não cai nada É óbvio Mais uma Não cai nada A barrinha some Que time ridículo do Miami, mano Nesse jogo Bando de pastel O nego fez o Tyler Hill pastel Vai, abaixa na minha massa Vai Segurei nas costas L2, L2 Já era Lá, marreta Meu fudelo Tô um tomto marcado Olha o passe Dinos O passe é isso pra esse jogo não, rapaziada Minha vontade já era terminar esse vídeo aqui, mano Pô, meu de Deus, mano Eu já sabia que ia acontecer isso Jogar com players no Hall of Fame Ah, e eu continuo o jogo, lógico Mano, que porra de jogada é essa, mano? Faz uma jogada normal, mano Foi só tocar no quadrado que o boneco já fechou lá dentro, mano Não precisei nem soltar o reese Hall of Fame só apela no ataque Porque na defesa eles não conseguem me marcar, não, ó Vem E aqui também não tem nada, mano Tá ligado? Aqui não tem nada Aqui não tem nada, Hall of Fame Step back, não posso nem parar e chutar Sozinho, garotão, fecha, Silva Vamos lá, quem sabe não dá pra fazer um milagre Arruba essa bola, moleque Let's go Joga na tabela E aí Cadeia Muleque, 360, off the glass Fica esperto daí, ô Taca essa bola, moleque Vou até segurar o ovo aqui, ó Taca Seu gosto Ah, vai ser perrado, mano Maluco, o Messi vai sentar a belada, mano Step back Green, thank you Meu Deus Vai até chover lá fora Meu Deus Olha isso, mano Gastaram o tempo todo, mano Agora o Nagy vai tacar de três Ah, 2K Volta o meu tempo, 2K Volta o meu tempo, 2K Volta o meu tempo Vem também, Dwight Fica embaixo, vai Ah, rapaziada Tomamos uma valentada do Lakers Mas, meu Deus Eu aposentei metade do time Ó, o Lebron voltou O Lebron, mano Arrastando Vai acabar o treino Tem que usar Sai Daqui mesmo Meu mãe Pode bater Bate na minha massa, moleque 42 pontinhos, hein No Hall of Fame, rapaziada Porra, é difícil, mano Juro pra vocês É que a Biu dizia Já tá muito overpowered Tá ligado? Então tá meio que fácil De cortar os caras Vai ser louco, mano Difícil pra caramba, mano Derramo nenhum lance livre, mano Ó o Lebron Tô no Lebron Tô no Lebron Tô no Lebron E aí, Lebron? Quê? Tá achando que é bagunça, rapá? Olha o Guadala, mano Espimu Não me pega Vem o time inteiro Vem o time inteiro Não me pega Espimu Isso é louco, mano Costamos, hein 20 pontos Não, o João Rondo Faz sexto embaixo Todo mundo O Jimmy Butler Seria eu, mano Lebron é meu Lebron é meu Lebron é meu Tem que fazer não, mano 39% contestado Ele me mete o green Tem que fazer não, pai Fazer o que? Me tira logo, Scorch Pelo amor de Deus Me tira, mano Me tira Me tira Obrigado Meu Deus Chega Chega disso Ai, me bota de novo ainda, mano Faltando 8 segundos É, mano É brincadeira, né, Lec? Faltando 8 segundos Ele me bota pra jogar Me bota pra jogar Agora no jogo inteiro Pra gente ganhar, mano Se foda Eu vou tentar roubar, menina Me botou Eu vou tentar roubar E aqui é o Rondo Paciência pra isso não, rapaziada Isso é louco, mano 124 a 104 Eu já sabia Não me surpreendi, tá ligado? O time do Lakers no 2K Não tem nem o que fazer Então deixamos 46 pontos 8 rebotes 4 assistências Fazer o que? Mas é isso, cara Foi jogo bom Aposentamos bastante, hein, mano Aí, ó E é isso, rapaziadinha Mais um episódio dessa série aí De 2K pra vocês O MyCareer, mano Tamo destruindo Já tamo nos firmando na liga Porém, já não vejo a hora De passar pra nova geração Tem toda uma storyline diferente Vai ser uma nova carreira Uma nova série aqui do canal Cês vão curtir demais Nova geração tá braba demais Enquanto isso Continuamos aqui explorando O 2K21 Carreirazinha tá braba, mano A gente tá assassino Pra porra, tamo assassino Olha a quantidade de posterizer Nesse jogo, rapaziada No parque também Tamo fazendo barulho Mas, rapaziada É só o começo do canal, cara É só o começo do conteúdo Aqui no canal Quem me acompanha Sabe que eu já tô fazendo faculdade Logo, logo Quando eu terminar minha faculdade Se Deus quiser O foco vai ser total Em trazer conteúdo diferenciado Pra vocês aqui Tanto de vlog, mano Basquete, treino Como de 2K, live React vai ser muito brabo Então tamo junto, cara Muito obrigado pelo carinho E apoio de vocês Não esquece de garantir a sua também Seu moitizinho do segundo drop Muito brabo E tamo junto You know the vibes Can't speak Até a próxima, rapaziadinha Fiquem com Deus É o bicho Yes, sir E vamo que vamo Porra, nossa primeira derrota, mano Podia terminar essa seriezinha Com 100% de aproveitamento, né, mano Mas não tinha como não Cê é louco Tchau 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 Tchau